Principalmente Bitcoin e Ethereum. Só Bitcoin e Ethereum? Não, não é só. Mas se tu me perguntar quais... Assim, o que que me... O que que pra mim tem a melhor relação risco-retorno? Chama-se Bitcoin e Ethereum. Existem vários outros projetos que eu gosto, mas que possuem uma simetria infinitamente maior do que esses dois ativos, mas a simetria é infinitamente maior porque o risco também é infinitamente maior. Então, se tu me perguntar onde existe a melhor relação risco-retorno, pela ordem pra mim hoje, Ethereum e depois Bitcoin. Agora, tem vários outros projetos que eu tenho na carteira também, porque a simetria é muito grande e eu tô confiante do ponto de vista fundamentalista. Por exemplo, Polkadot. Polkadot tá super frio agora. Os números, os dados quantitativos são péssimos, mas eu me lembro que Ethereum em 2019 tava assim também. Então, eu tenho, por exemplo, posição em Polkadot, um pouco no ecossistema de Polkadot como um todo. Tenho exposição em alguns ativos ligados a Ether líquido, a Real World Assets e também a DeFi. DeFi também. Mas assim, melhor relação risco-retorno é o feijão com arroz. Ether e Bitcoin. E aí E aí E aí Obrigado.